O Porto está entre os destinos turísticos que mais cresceram nos últimos cinco anos, não só pela boa relação qualidade-preço, como também pelos voos diretos para a cidade de várias companhias aéreas, sobretudo as low cost. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a Zona Norte ocupa o primeiro lugar do ranking do crescimento turístico. Durante o primeiro semestre de 2015, os destinos do Porto e do Norte registraram um crescimento de 17% no número de dormidas de estrangeiros na região relativamente ao período homólogo de 2014. O INE revelou também recentemente que a região do Porto e Norte alcançou entre janeiro e junho deste ano perto de 1 milhão e 400 mil dormidas de estrangeiros, enquanto em 2014 registrou perto de 1 milhão e 200 mil dormidas. Contas feitas, o primeiro semestre de 2015 registrou um crescimento que rondou as 200 mil dormidas, o que equivale a um aumento na ordem dos 17% relativamente ao ano anterior. O Porto é um dos destinos turísticos mais antigos da Europa e um local de eleição para os viajantes, sobretudo espanhóis, franceses, brasileiros, norte-americanos, alemães e ingleses. Património da humanidade, o Porto destaca-se também pela arquitetura moderna, a gastronomia, o mundialmente conhecido vinho do Porto, a vasta animação noturna e a oferta cultural, mas também a ribeira com as ruelas medievais que fascinam os visitantes, a serenidade do Douro quando observada de uma esplanada e os típicos barcos rabelos que salpicam as águas do rio. Cidade majestosa e mágica, a Invicta tem merecido ainda a atenção dos principais órgãos de comunicação mundiais que a destacam como um dos mais belos destinos para viajar.